Quem é diretor de filme, por favor, leiam esse livro com atenção, porque, cara, tem uma adaptação fácil aí pra... Não, não faça. Não, o filme nasceu... Todos os filmes nacionais que eu vi até hoje são uma porcaria. Não, não, você tá... Caralho, olha o que esse cara fez, mano. Já tamo no pique, vamos ver o Vergonha Lê 2 logo. Momentos do podcast, parte 2. É isso. Climão e... Charlotte Hornet. Nesses dias atrás eu postei um vídeo com momentos constrangedores dos podcasts. Vocês curtiram muito, pediram mais, então tamo de volta com mais momentos vergonhosos. Fala, noventistas, aqui é o Norge. E começando pelo dia em que o Marcelo Barrom foi lá no Flow. Lá estava Di Lopes e o Vinheteiro, que passou a esculhandar com o Cinema Nacional. Pô, o foda do Vinheteiro é que ele é merdeiro, né, mano? Porque, pô, os vídeos dele, pô, eram maneiros, mano. Eram bons vídeos pra gente ver em live, né, velho? Só que aí, pô, não vale a pena assistir. Ele virou meio merdeiro, né? Ele não virou meio merdeiro? Pô, eu gostava pra caralho dos vídeos dele, mano. Eu gostava muito dos vídeos dele, mano. Tipo, os que eles faziam, no caso, no piano, no caso. Ah, mas o Marrom não gostou nem um pouco, tripudiou e o clima da entrevista foi bascucuia. Quem é diretor de filme, por favor, leiam esse livro com atenção, porque, cara, tem uma adaptação fácil aí pra... Não, não faça. Não, o filme nosso temos... Todos os filmes relacionais que eu vi até hoje são uma porcaria. Caralho, olha o que esse cara fez, mano. Cara, pior que tem vários filmes, pô, mano. Não, tem vários filmes nacionales muito pica, mano. Tipo assim, o Dois Coelhos é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, mano. Nacional, mano, é muito pica, pô. E eu acho que o Dois Coelhos, ele não é nem muito midiático, assim. Tem muita gente que eu nunca nem ouviu falar desse filme que eu acabei de falar agora. O Homem que Copiava, Pô, Central do Brasil. Tem vários filmes pica, brasileiro. Tá maluco, pô. É, pra não falar de Trapa de Elites, de Deus. Aí a gente tá falando dos gigantes, né, da indústria. Tá falando mó merda que você já falou. Se você quiser... Você devia ser cancelado, tal qual o carro... Se você quiser, é ruim. Não faça. O filme... Inclusive, a gente vai ver o Dois Coelhos aqui em live, tá? O filme que é fabricado no Brasil, automaticamente ele é horroroso. Não, não é. Você tá falando mó merda que você poderia falar. Tem que ser... Haja vista... Haja vista... Agora o Lázaro lançou um filme que tá sendo... Medida Provisória. Medida Provisória, super bem recomendado. Entendeu? O Lázaro Ramos. Pô, não faz isso num podcast dessa audiência. Assiste a minha série. A minha série você vai gostar, Vinter. Você tá falando a maior cagada que você falou na tua vida. Sabe por quê? Pô, e sabe o que é foda isso? Esses bagulhos no podcast aqui... É isso que me incomoda. Eu não sou do podcast, mano. Nunca assisti nenhum... Eu assisti um. Tipo assim, por exemplo, aquele do Gaules, que todo mundo fala que é muito pica. Eu nunca vi. A gente podia até, talvez, se vocês pudessem assistir live. Nenhum desses muito pica eu nunca vi. Tipo assim, tem um que eu vi. Não foi todo. Eu vi, tipo, uns 30 minutos. Foi o do... Do maluco. Eu já falei isso aqui. Do ator do Harry Potter lá, que aí... Quando ele foi com o Lázaro Ramos. Não sei se foi no Flow ou se foi no Podpar. Por algum motivo, assim... Tipo assim, começou a tocar no meu YouTube, assim. Aí eu deixei tocar enquanto eu tava fazendo outra coisa. E foi legal de ver. Mas eu nunca vi nenhum podcast inteiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O mal desses podcasts, quando acontece uma merda dessa, e já aconteceram várias vezes, é alguém falar, tipo assim, mano... Não, cara, fala isso não, mano. Não, nada é ver isso aí, tá ligado? Os caras que fazem o programa. Ou as minas, tá ligado? Não, não. Não, ele tá certo. Não, discorda, tá ligado? Não fazem. Deixa falar merda. Eu não sei se é de propósito pra viralizar, tá ligado? Porque eu me levanto dessa mesa e vou embora, porque eu não posso compactuar com uma pessoa dizendo que o cinema nacional é mal feito, é ruim. Paulo Gustavo, campeão de bilheteria. Se você não quiser falar da modernidade, vamos falar de Os Trapalhões, c******. Os Trapalhões eram horríveis. Não, não. Não tinha graça nenhuma. Os caras ficam rindo, velho. Os casaco, velho. Agora, no Inteligência Limitada, Matheus Ceará e a esposa Bianca Campos estavam conversando numa boa. Até que surge o assunto viagens. E o clima de constrangimento pairou no ar. Falando de mim, Bianca, eu tenho duas coisas... Matheus tá te levando em lugar ruim, então, né? Gosto de viajar. Onde ele leva ela? E tu? Olha o c******. Tu é bom pra caramba. Eu sei, mas leva ela pra mais longe também, né? Paris e tal. Não, Paris não. Não, ele levou em Paris ainda. Mas ó, ela se não levou, né? Quem que eu nunca fui pra... O seu fela da mãe. Ficou, né? O seu fela da mãe. A primeira viagem exteriorana minha que eu saí do Brasil, fora ter ido pro Paraguai. Mentira. Foi com a Bianca. Mentira, você foi pra Argentina também. Não, mas na Argentina eu fui fazer show em navio. Mas ele foi pra Paris? Que ele já chegou lá. Eu fui, mas assim, tem o quê? Uns quatro anos atrás. É, mas foi com a minha ex. É, então. Peraí, você não falou... Quê? Não é possível um bagulho desse, mano. Não é possível um bagulho desse, cara. Cara, olha. Eu tô com medo de dar play, mano. De continuar o vídeo. Ah, que isso, cara. Quatro anos. Foi, é. Isso aí, mais ou menos? Quatro anos? Não é quatro. Quanta gente, meu irmão? Namorando. Vocês conheceram há quanto tempo, assim? Que ex? Peraí, Guilherme. Não, tá. Que ex? Não. Esse colchô aqui é bom? É bom, é bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. Pede aí, pede aí. Amor, acho que você causou uma treta aqui. Nada, nada. Nessa época eles não estavam juntos, né? Não, quatro anos tem certo. Não, mas também não foi uma viagem pra Paulista, assim. Foi tipo um final... Foi um bate e volta. É, tipo quatro, cinco dias só lá. Tá um clima... A mulher fazendo as contas, irmão. A mina fazendo as contas. Moleque, olha a cara dela fazendo as contas, moleque. Tá um clima muito pesado aqui. Agora no pó de pau, o convidado era o Jonga. E tudo tava correndo numa boa. Até que uma pergunta do mítico causou uma reação inesperada do rapper, causando aquele climão absurdo. Mas você tem essa batalha. Isso, desde novo, você falou que você pratica isso aí, isso é de você, mas você sofreu muito preconceito, muito raciocínio. Calma aí. Não, tipo assim... Pô, qual é, cara? Pelo amor de Deus, cara. Essa reação do Jonga é muito pica, porra. Não tem como, aí é... Porra. Essa reação dele é absurda, mano. Você falou que você pratica isso aí, isso é de você, mas você sofreu muito preconceito, muito raciocínio. Calma aí. Não, tipo assim... Ele vai ficar sério, ele vai ficar sério. Mas eu sofreu... Mas eu vou falar, porque tem muita gente que não entende, cara. Irmão, mas eu posso rir também. Lógico. Tô rindo assim. Mas se você se incomodar, pode dar uma copada nele. Dá uma garrafada. Mas você sofreu muito preconceito, muito raciocínio. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Nesse outro dia, foi a vez do Igão mandar um esculacho fora de hora. E mesmo sem querer, o clima da entrevista pesou mais que teve de tubo dos anos 80. Tá isso, Caroline, um beijo. 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 A Gabriela Thomas falou assim... Que incrível esse podcast. Quatro pessoas incríveis e de luz. Em especial as meninas que acompanham quatro anos. Me ajudaram com depressão. Ah, desculpa. Obrigado. Depressão, depressão. É sério. Gabriela, mano. Mano, elas são demais. Não, ele tava brincando, pô. Ah, é que ela falou de nós, mas principalmente... É, ele tava brincando com carinho com as meninas. Um beijo, Gabriela. Não, mas aí ele não tava esperando. Então eu falei besteira, galera. É, não acontece. Uma discussão pra lá é acalorada. Brincadeira, brincadeira. O clima entre os dois ficou tão feio que o Sacani, que tava lá de convidado, ficou até constrangido, coitadinho do Sacani. Carro elétrico é muito pouco, né? Uma pouquíssima. Mas cresce a cada dia, acho que é um mercado em expansão. Cresce um por um por cento a cada dez anos. Não, mas eu já tô começando a ver no shopping cada vez mais estações de carro elétrico. Tem muito mais, cresceu pra caralho. Que shopping que você vai? São vários, já tem. Cite os shoppings que você vai. Morumbi já tem, shopping. O tal, Morumbi tal. Não, os principais shoppings. Jardim Sul já tem estações. Shopping de bacana, irmão. Não, não, não. Já tem estações elétricas, assim. Mas o lance... Três negros no shopping de carro elétrico já não anda mais ninguém. Mas o lance do Elon é fazer o cara colocar... Ele quer fazer um tipo, vamos dizer assim, um ecossistema todo elétrico. Porque colocar... Mas isso seria do caralho... É, ué. É lógico. É o que eu tô falando que já tá começando a existir, bola. Não, tá começando. Aonde? Nos Estados Unidos que é feito? Aqui, cara. Aqui. Aqui tá. Aqui tá também, velho. Pior que tá. Aqui você não consegue comprar um caralho de um carro elétrico, irmão. Caro pra caralho. Você não consegue comprar, cara. Ah, que do caralho. Aqui também existe relógio de três milhão de real. Existe, vai comprar. Mas existe o sistema, cara. Aqui existe tudo no Brasil. Tudo existe. Ah, bom. O problema é CT, caralho. Ah, cara, galera, eu sei que existe. Ele tá... Ele tem... Concordo. Ele tem um certo ponto. Existe. Mas ninguém tá falando que não existe hoje no momento. Você tá falando que não funciona. Não funciona. Porque não tem onde você carregar a boda, hein? Não tem. É complicado isso aí, cara. O carro é caro pra caralho. Você não tem na estrada, você carrega aonde? Tem vários lugares, já tem. Várias estradas, pontos, carrega aí meia hora. Você vai tomar um café e carrega o carro. Isso eu nunca vi, mas... Não, mas aqui vê tudo. Aqui é gênio. Aqui é gênio. O miserável é um gênio. Agora uma entrevista que acabou assim, da pior forma possível, meu amigo. Num momento absurdo. Entre o... Aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, eu tenho visto muito carros elétricos, mano. Inclusive, eu já peguei Uber já, em 99. Mais de uma vez, já, de carreira elétrica. O clima começou a pesar quando começaram a fazer algumas perguntas indiscretas sobre o reality da fazenda que o Jim tinha participado. E o final dessa entrevista foi uma verdadeira baixaria. Azedou mais que marmita com feijão há três dias no sol quente. E esse público aí, mano, é... Eu acho que é um dos que mais compra lá. Fiel. É isso, meu mestre. É isso, minha vida. Tamo junto. Espero que você não tenha ficado puta... Ah, não. Eu faço questão de voltar ao programa pra ver aquela frase e falar, bom, ele repetiu o que o Selfie falou e eu vou dormir tranquilo. Volta lá que você vai ver que eu não falei isso. Eu vou dormir tranquilo. Quer dizer, não sei também, não lembro. Não, você falou pra ele, ó, você vai fazer as... de novo? Aí ele falou, vou repetir as... Não, eu não falei isso. Eu vou voltar essa parte pra eu dormir tranquilo no meu travesseiro. Não, eu tô quase indo embora já, mano. Vocês ficam aí toda hora falando nisso. É f*** isso, então acabou. Já finaliza, já parada e já era. Tá ligado? Caralho. Beleza. Que merda que ele fez? Que ele ficou assim? Deve ter feito uma merda gigante. Troca, mas é lá depois. É isso. Agora esperamos aí essa gravação aí com a Lumena. Foi pra rapar a luta? Isso aí foi combinado? Vamos gravar com ela e é isso. Tamo junto. Falou. Vai gravar os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Tá louco. Agora ele pegou o pesado. É, pegou o pesado mesmo. Ah, foi Marques? Aí, aí me senti. Aí, porra. Baita vídeo. Cadê a parte 3? Cadê a parte 3? Baita vídeo, mano. Cadê a parte 3? Cadê a parte 3? Cadê a parte 3? Cadê? Tchau, tchau.